Um homem deu entrada no hospital de trauma aqui na capital, após ter sido esfaqueado enquanto bebia lá no bairro Colinas do Sul. Foi esse domingo. Presta atenção na história. O suspeito de cometer o crime, de esfaquear esse cara aí, seria o parceiro dele, o parceiro de bebedeira. Eles estavam bebendo, de repente começou uma discussão, teve o desentendimento, aí esse amigo, bota entre aspas esse amigo, porque está de brincadeira, esse amigo pegou a faca, foi lá e meteu a facada. O cara teve que ser levado para o hospital de trauma. E quem conta essa história com mais detalhes é ele, o meu xará, o João Tiago, na tela do povo. A confusão aconteceu no Colinas do Sul. A vítima, um homem, estava bebendo junto com um amigo e eles dois então tiveram um entrever, uma confusão. Entraram em uma briga. O amigo então pegou uma faca e acabou esfaqueando a vítima, que foi trazida pelo SAMU aqui para o hospital de emergência e trauma de João Pessoa. Ele estava bebendo em via pública com um colega. Houve uma discussão e esse colega desferiu um golpe de arma branca na região das costas, aqui da altura da costela. Como é que ele estava no momento? Ele está consciente? Como é que está? Consciente, orientado, inclusive disse até que sabia quem era o agressor. Mas entregou aqui consciente, orientado, conversando todo momento com a equipe. E a polícia está no encalço do homem que foi responsável por esta facada. João Tiago para o Correio Manhã. Valeu, João. Obrigado pelas informações. E não vem, e não vem não, Anderson. E o povo de casa, não vem não só colocar a culpa na bebida. Não vem não. Conheço muita gente, né? De vez em quando eu tomo uma cervejinha também. E nunca esfaqueei ninguém. Você já esfaqueou alguém, Rina? Você já tentou matar teu amigo? É o capeta no corpo, meu filho. É o diabo que está ali tomando conta. É mentira a mim, ô. Ô, bexiga. É o capeta que está ali, não vem colocar sua culpa na bebida, não. Agora, dizer que é amigo, e foi o que eu falei, né? Quem tem um amigo desse não precisa de inimigo, não, meu filho. Os caras bebendo, de repente, começa uma discussão, uma briga. O cara pega a faca e tenta matar o amigo. Não está de brincadeira, hein? Obrigado. Obrigado.